Fala Gurizada Medonha, sejam todos bem-vindos a Remoto Mecânica Automotiva Seu canal de mecânica aqui no Youtube Hoje vamos conversar com a minha irmã que comprou um Pug 206 A coisa vai ficar feia aqui, acompanha aí Deixa eu jogar vocês aqui no pedestal Fala Gurizada, como eu falei para vocês, aqui é a minha irmã Acabou de comprar um Pug 206 ano 2003 É o primeiro vídeo para ver, eu estava gravando na minha cabeça Não tem problema, ele é 1.016V, motor D4D originário da família Renault Aquele motorzinho assim que a gente sabe que com o tempo ele vira uma máquina de costura Fica como? Como vocês estão vendo aqui atrás, nós temos o Peugeot Nós temos uma infinidade de peças Muitas peças Mais peças Peças que não acabam mais Contem, irmã Qual é a emoção de comprar o seu primeiro carro? Bom, começar com uma história até engraçada, né? Porque eu sou a recém-habitada Então, tirei a carteira faz 30 dias Cheguei na revenda para comprar o... Eu chamo de Frank, de Frank Stem por enquanto, né? Ele chama de Frank, a gente está nesse... Vamos ver, a gente vai decidir ver o nome do bichinho Cheguei lá, não saí do lugar para o carro Mas eu adorei o carro E aí, o que eu vou fazer? Compro ou não compro? Gente, ela comprou uma lasanha moderna, tá? Ela comprou uma lasanha francesa É uma lasanha... Se comprou, se ferrou, tomou no seu pulo É, mais ou menos isso Eu já senti a maldade, mas tudo bem Como eu disse para ela assim, ó Mano, vem que eu te ajudo a comprar o carro Na emoção, na vontade Naquele negócio, olhou o carro de noite Nunca comprei um carro à noite O carro brilhando A noite todo gato é pardo Foi lá, pagou o respectivo lasanha moderna Trouxe para casa e disse Mano, estou saindo aqui de Canoas e o Grande Sul Estou indo aí em Santa Gadarina Fazer a revisão com você Por quê? Porque eu confio em ti Não, porque ele tinha muita coisa para fazer Ah, também não, mano Mas tu faz tudo direitinho Tudo muito caprichado Os clientes só têm elogios sempre E eu confio muito no trabalho dele Corta essa parte Que isso aqui é porque, olha É o patrocínio, sabe? Ela tem que falar isso, é tudo bem Mas então, tá E nos trending topics da semana A gente, o que está em alta nos assuntos? Feira de mecânica automotiva Autopar Autopar está chegando aí Nos dias 6, 7, 8 e 9 de junho E eu, eu, essa pessoinha que vos fala aqui Estarei lá na Autopar nos dias 7, 8 e 9 No dia 10 eu vou passear Porque eu também mereço um pouquinho, né? Fechou? Se você quiser dar um abraço em mim Se você quiser dar um tapa em mim Se você quiser me dar um beijo Só se for bonito, tá? Se for feio não é que dá beijo Entendê-se? Fechou? Eu vou estar lá Vou estar filmando bastante coisa lá Quero fazer muito vídeo bacana Fazer muita matéria bem completa Seu Autopar São mais de 500 expositores Lá na feira E é um assunto que está bombando Nas redes sociais Feira Autopar Aqui em Pinhais Em Paraná Fechou, galerinha? E voltando para o nosso assunto aqui O que nós vamos fazer no carro? Tudo, né? Tudo? Mais um pouco Tudo e mais um pouco Tudo e mais um pouco Galera, a gente já comprou um kit de direção hidráulica completo Para botar nele Porque... O quê? Está quase acendendo Está quase acendendo Não conseguiu fazer uma curva Ele subiu na calçada Ele acendeu de novo Fez uma lambança Fiz muito fiasco Fez fiasco Foi horrível Aí meu querido irmão vai fazer essa... Vamos instalar um kit de direção hidráulica nesse carro aqui Para poder se salvar um pouco, né? Eu também não quero minha irmã Que fique com o braço musculoso, né gente? Vamos deixar ela bonitinha O jeito que está aqui Aqui nós vamos colocar um som aqui melhorzinho Para deixar um tuns-tuns melhor ali O que eu quero É um presente Um mínimo para ela Aí a gente vai colocar pastilhas Filtro de combustível Ovo de vela Combina Filtro de ar-condicionado Fit corredentado Tampa de válvore O espelho que já arrancou fora Olha o filtro Fazer o flush da Kube Assim, ó Escapamento Acabamentos internos E porque... Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Vamos ver se vem aí no vídeo Conseguiram ver? Nossa Isso é o filtro de ar-condicionado Nossa, eu craquei o vidro E vem assim Olhando escuro Ah, isso aí é... Isso aí é... É... Entendente, ó É tranquilo Eu espero que vocês estejam gostando um pouco Nessa nossa primeira entrevista Que isso aqui é um pré-vídeo da manutenção Aqui do banking Cara, sabe com quem a gente está aparecendo aqui? Sim Não sabe com quem a gente está aparecendo? Não Aqui está no porto toda hora Nossa Sabe com quem eu estou aparecendo aqui? Eu só não estou numa nave Que nem o cara, né? Mas eu estou parecendo o Vitor Lugo E do canal VHD, né? Vocês não conhecem? Licário aqui em cima Link na descrição E gente Vai lá e diz assim, ó O Vitor O Vitor O Vitor está te lidando, cara Está fazendo entrevista também Com a minha irmã Não é ninguém famosa Ainda Porque ainda Vai ficar famosa Vai ficar famosa Vai começar o canal de games dela Vai ficar ela jogando Vai ficar fazendo Mulher maravilha Meu Deus do céu O Vitor O Vitor faz uma propaganda aqui Para o bicho Desculpa Editor, corta essa parte Corta essa parte Então, se você gostou do vídeo Deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E esqueça uma brincadeira, gente É só para descontrair Eu peço desculpa para vocês Porque assim, ó Eu estou em falta com vídeos Mas a correria está gigante Tem muita coisa acontecendo Tem muita coisa mudando na minha vida Tem muita coisa mudando no canal Tem coisas novas que vão vir Tem coisas que eu vou deixar de fazer E vocês vão acompanhar E sair nos próximos vídeos Nosso canal vai mudar E vai mudar para melhor Como eu disse A mecânica sempre vai estar presente Mas isso aqui vai virar um canal De entretenimento de carros Mas entretenimento com conteúdo, né gente? Não tem negócio tipo Só para encher limpeza Que nem esse vídeo aqui Então, se você for lá no canal do Vitor Hugo Do VHD Deixa um comentário lá Ô, eu vim pelo vídeo do Michael Lá da Eremoto Mecânica Automotiva Ele está te copiando Não é bem um clave Não é uma inspiração Mas está valendo, né gente? Muito obrigado Até o próximo vídeo E nos vemos no Autopar Obrigada, gente Valeu pela participação Adorei Beijão Minha maninha Fui, galera Valeu Tchau